De bem com a vida A Elisabeth Preza vai agora nos ensinar a fazer um risoto de bem com o teu coração Pra fazer esse risoto você vai precisar de uma xícara de arroz integral Ou de 7 grãos Um quarto de xícara de quinoa Um quarto de funghi seco Uma cebola picada E dois dentes de alho, você já pode picar tudo junto Duas xícaras de chá verde Que já está aqui o chazinho verde Quatro colheres de sopa de azeite Uma colher de chá de curry Duas xícaras de chá de água E sal a gosto É muito simples Nós vamos colocar aqui o azeite E eu vou dourar um pouco Não vou nem dourar, é dar uma pré-refogada Porque eu não quero tirar nada dos nutrientes Então na realidade Eu não deixo aquecer muito Porque a gente não precisa aquela coisa de deixar escutar Fritar o alimento É só dar aquela dourada Uma refogadinha E vou colocando os demais ingredientes Essa aqui é a quinoa em grãos Porque ela tem aveia também Você até pode usar Só que essa eu acho que ela fica mais gostosa Fica aquelas bolinhas crocantes Aqui é o funghi Então o que eu estou fazendo aqui? É um alimento rico em proteína Rico em fibra Que vai ajudar Na substituição da carne vermelha Ótimo Então para o coração Eu não uso carne vermelha Para melhorar Então o que eu faço? Usa alimentos integrais Como o arroz E o detalhe Isso serve como um prato único Não precisa de mais nada E aqui Esses quatro cubos Na verdade Ele está disso Você faz caldo de legumes Põe nas forminhas de gelo E quando for precisar usar Você põe no potinho E deixa ele ficar na temperatura normal E vai lá e coloca Para não usar o artificial Para não usar o artificial Tá? Porque ele é rico em sódio E aí você vai colocando O chá verde O chá verde que é uma grande novidade É Por quê? Ele é anti-inflamatório Ele ajuda na circulação Que interessante E eu coloco aqui o chá verde Inclusive Para quem é obeso É excelente para acelerar o metabolismo E vou deixando ele Até ficar assim Até ficar assim Vou pôr um pouquinho de curry E sal Para finalizar Salzinho Eu estou aqui usando Sal light Para quem tem problema do coração Pode usar o light O marinho E o curry Que vai dar aquela corzinha amarela E vou deixar Num fogo baixo Que ele vai ficar Nessa consistência aqui Bispa Olha só Ele vai E o cheirinho Gente Do chazinho Que sobe Ó Uma mistura do curry Que cheiro bom E assim Tá vendo que ele fica um pouquinho Molhadinho Molhadinho Isso aqui é super importante Que eu não deixo ele secar totalmente Porque é um risoto Então ele vai ficar mais cremosinho Tá? O cheiro está delicioso Agora Mais que delicioso É você poder experimentar Saúde, né? Saúde pura Vamos montar um prato Para ver como ele fica Vamos montar um prato Para quem está em casa Está aqui a nossa sugestão hoje Vou pegar mais um prato aqui Que eu vou montar na hora Vamos montar um prato na hora É aquele bem quentinho Bem quentinho E eu vou dar uma dica Porque você sabe Bispa Que eu acho que assim Que é muito importante A gente começar assim Segunda-feira saudável E assim A gente não precisa de luxo Não A gente precisa De saúde Saúde Mas quando eu vou montar o meu prato A gente come com os olhos também Eu como com os olhos Vamos então Então aqui ó Eu vou colocar aqui Aqui assim Poderia Não precisa Se não tiver o quadradinho Mas põe ajeitadinho No prato Não põe de qualquer jeito Aí pode pôr uma salada em volta Para decorar E o melhor Isso aqui é um prato único Eu não preciso de mais nada E nem preciso de suco Isso é um prato E aqui eu vou tirar Aqui só Uma cenourinha Ó Põe aqui uma cenourinha Que também é saúde pura Rala na hora Aí você está comendo Vai fazer arrozinho Não faz só arroz Rala uma cenourinha Dentro dele Você precisa de legumes Então aí fica completo E vou colocar aqui ó Tomatinho cereja Tomatinho cereja Para dar até uma corzinha Olha Deixa eu pegar aqui meu garfinho Deixa eu dar uma beliscada Nessa receita boa Olha que prato bonito Esse aqui é um prato único Você não precisa de mais nada E nutricionário E nutricionário Dá para fazer hoje Já a gente Quem está nos assistindo Dá para fazer já Agora fora do almoço Já faz Já almoça E tem o fungo E o cheirinho dele Fica uma delícia E a combinação do fungo Dá a impressão Que você está comendo algo Com uma carninha Para aqueles que são mais carnívoros Por isso que eu gosto E a quinoa Ela representa Eu estou aproveitando Para falar isso Para dar uma esfriadinha Não é queimar a boca É o que mais se aproxima Das proteínas da carne Vamos experimentar então Ai agora essa é a parte Você sabe que você é super responsável Para depois quem está do outro lado ali Que delícia Ele fica muito gostoso Ele fica leve Não fica muito pesado no sal Dá para você Você tem que gostar da quinoa Não é? É Eu gosto demais Então pode fazer em casa Quem não gosta da quinoa Procura uma alternativa Põe mais arroz do que a quinoa Eu gosto Não, aí pode fazer só de arroz Mas a quinoa Ela dá uma cremosidade junto Eu gosto muito Que não parece nem arroz integral Deixa eu experimentar o fungo aqui Eu gosto da quinoa Eu gosto do arroz integral Então eu estou de bem com a vida aqui E com certeza Quem fizer essa receitinha Vai ficar de bem com a vida hoje O fungo fica delicioso Nossa, né? E é uma receita que sai barato Sai mais barato que fazer carne É mesmo? É verdade Então aqui eu mostro a dica da Elisabeth E para quem não quiser fazer Mas quiser ter uns bons congelados Já em casa, qual o contato? É o 011-553-31026 011-553-31026 E pode já fazer o tratamento completo Nutrição, acupuntura E ainda ter o congelado na sua casa E assim Quem passa no médico E quiser levar aquela receitinha O médico falou que eu não posso comer isso, isso, isso Monto o congelado para a gente Com certeza nós montaremos Muito bem Está aqui, Elisabeth Bem-vinda, Elisabeth Manda um beijo para todas as pacientes Para o pessoal do Face Que tem assim As telespectadoras Elogiando, elogiando o trabalho E agradecendo as dicas que tem vindo daqui Que bom, que bom Bem-vinda, Elisabeth Vem com a vida